O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Hiddle, ele gravou um vídeo falando desta visita que ele fez ontem em Brasília. Pessoal, nós estamos aqui no Supremo Tribunal Federal, saindo da reunião lá no Palácio do Planalto, com o presidente, com a presidente do STF, Rosa Weber, e com os presidentes da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Os 27 governadores estiveram presentes para viver o que aconteceu aqui em Brasília. E realmente impressiona muito essa destruição, essa depredação que houve dos prédios, que representam os três poderes. É a reunião para tratar um pouquinho os encaminhamentos a respeito desse momento que vive o Brasil. E só aqui ratificar que sou totalmente contra qualquer tipo de movimento que invada, que deprede, seja patrimônio público, privado, que ultrapasse a linha da legalidade. Sempre disse isso, e isso vale para qualquer tipo de manifestação, de qualquer ordem. No Mato Grosso do Sul, nós vamos sempre selar pela pacificidade de qualquer tipo de movimento. E aqui não cabe linha ideológica, direita ou esquerda. Nós temos que discutir a evolução do país, a evolução do nosso Estado. Discuto aqui que a gente tem uma avenida, que você pode caminhar aqui ou caminhar ali, mas que a gente faça isso de maneira pacífica. O debate político e ideológico deve sim ser realizado dentro da linha da legalidade. Ganha seleção, perde seleção, o jogo segue. E a gente tem que seguir fazendo com que o povo do Mato Grosso do Sul, o povo brasileiro, tenha os benefícios. E aquilo que a gente não concordar, nós vamos fazer valer na política, o debate, a discussão.